A Lidiane já tá aqui com a gente pra falar da previsão do tempo. Esse fim de outono tá cheio de contrastes, né? Olha só, duas informações. Em Curitiba, só hoje, choveu esperado pra 18 dias. Muita água. E já em Cuiabá, capital mais quente do dia hoje, com 35 graus e meio, 4 a mais do que o esperado pra essa época. Vamos seguir assim, Lidiane, com esses contrastes? Com esse descompasso, sim, viu? No sul, a chuva segue pelo menos até o fim de semana. Agora o calor no centro-oeste vai até o fim do mês, viu, Adriana? Boa noite, aliás, pra todo mundo que nos acompanha. E com esse calor, a umidade do ar aí despenca. Amanhã os índices ficam em torno dos 20% em Mato Grosso, Goiás e Minas. Nada de chuva em toda essa área amarela aqui do mapa. No sul, chance de temporais com granizo em todos os estados. Já no litoral do nordeste, a chuva fraca, mas persistente, pode provocar alagamentos entre Sergipe e Rio Grande do Norte. Na região norte, risco de deslizamentos no Amapá e também em Roraima. Em Boa Vista, máxima de 30 graus. Em Porto Velho e em Cuiabá, 35. Em São Luís, 31. Faz até 29 em BH e 23 em Porto Alegre. Ah, e hoje tem tempo delivery. Levantei pra isso. É pro Eduardo de Cascavel, lá do Paraná. Como é que fica? Vamos ver só, Adriana. Olha só, Eduardo, chance de pancadas amanhã com 27 graus aí em Cascavel. Já em São Paulo, sol com poucas nuvens e isso dura até o fim do mês, viu? Amanhã, calor. Máxima de 28 graus, Adriana. E o inverno já dando as caras até calor, né? Exatamente. Obrigada, Lidy. Até amanhã. Até.